olá pessoal trazendo aqui mais um vídeo pra vocês onde vou estar mostrando alguns equipamentos aqui do nosso sistema de criação de peixe aqui é um soprador e a potência né essas coisas que eu vou estar pedindo a Lindomar pra explicar pra vocês a marca que muitas pessoas aqui nos comentários perguntam qual é a potência do soprador da bomba e eu estou só mostrando aqui pra vocês e vou pedir pra Lindomar a gente está explicando direitinho esse é o soprador e aqui é a bomba essa é a marca que Lindomar usa a outra que já está em uso essa mesma marca ele gostou é apenas de mais potência né e está aqui esses dois equipamentos adquiridos aqui para esse sistema que Lindomar vem desenvolvendo aqui que é a criação de peixe então pessoal mas já quero pedir a vocês que estão chegando por aqui e que tem interesse por esse tipo de conteúdo né psicultura que você já deixe o seu like aqui nesse vídeo se você não for inscrito se inscreva venha fazer parte aqui do nosso amizade aqui no City Floresta Vida Boa ser mais um amigo aqui mais um inscrito tá certo e se puder também compartilhe com as demais pessoas então agora eu vou estar chamando o Lindomar para estar explicando melhor para vocês sobre essa bomba e sobre o soprador e também se possível vou estar mostrando ele instalando né para quem tem dúvida acompanha aí direitinho tá bom espero poder tirar alguma dúvida de vocês através desse vídeo então vamos para o vídeo pessoal então pessoal aqui eu tô com a bombazinha da Onciatec Onciatec a capacidade dela máxima de 25 mil litros hora tem essa aqui ó de 25 mil litros hora são de 200 watts então ela eu tenho uma bomba que tá rodando ali que ela é de 12 mil litros hora porém é elas eu tô achando pouca a vazão dela até porque a gente eu tenho dois tanques de 30 mil litros e tô interligando mais dois de 12 mil litros aí eu vou botar essa bomba no lugar dela ela é da marca Onciatec é uma marca muito ela é muito bem aceito né ela tem um tem um controlador de você bota regular dela de de mínima ao máximo né e aqui tem umas saídazinha aqui um bocado de coisinha dela aqui ó isso aqui eu praticamente eu não vou usar vou tomar aqui que dá certo no cano que eu tenho lá aqui para não precisar botar ela acha que ela dá certinho o cano azul que ela tá na saída lá aí eu vou botar lá no trocar deixar outro de reserva fica com uma reserva com uma emergência né tem que ter né não dá uma reserva tem que ter então eu tô o soprador que eu tô também que eu vou modificar não vou trocar agora junto com a bombinha porque as mangueiras lá eu vou ter que dar um arrumado nas mangueiras porque a pressão é bem maior né e eu tô com medo de botar e depois dá problema eu vou ter que ir na cidade e vou dar uma arrumadinha depois eu mostro para vocês direitinho mas eu tô com a com as duas que é o coração do 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 peixe como diz ele tem que precisar do oxigênio tá ali para não botar e vou trocar a bomba também então aqui dá uma melhorada grande porém nesse requisito de valores que as pessoas procuram até preço tal essa bomba aqui acima de mil reais o soprador também acima de dois mil então aí varia até três mil no caso e uma bomba dessa de dois mil e seiscentos ou até um pouco mais aqui para minha região é assim esse preço né mas ela vale a pena porque ela o consumo dela muito é baixa de 200 watts ela consome muito pouco já o soprador eu vou sentir a diferença que ele vai construir mais acima de que o meu é de um ponto 1.10 cv e é 0.8 que é de 800 watts então o soprador vai por quatro bombas dessa aqui para o consumo né é a parte de consumo é um pouco mais de 500 quilowatts por mês que ela tem que trabalhar 24 horas né só no soprador mas essa é isso aí a gente precisa porque os peixes está aumentando a densidade dele tem que tem que cuidar mas aí é uma coisa que ele tem que é a gente vai trabalhando para isso né melhorar a quadra deles o local deles e procurando sempre aumentar a potência do equipamento no caso da bomba né e do soprador de setembro do ano passado para cá que eu tenho eu digo eu vou ter que fazer é eu descobri o da parte do seu rodrigo ferraz a parte de filtragem que que você joga sujeira fora sem muito desperdício sem muito sem mão de obra praticamente e aí eu resolvi tentar investir nos outros peixes porque do jeito nesse jeito tem constante a gente não não gastar muita água e e ter um sistema para ter na parte de é para vendas né tem o melhor resultado é o melhor resultado que aí vai gerar receita porque eu tinha eu tenho as caixazinha mas eu não usava o ovo só eu sempre enchi as caixas bota água para as plantas para fazer limpeza de fundo eu faço aquela que a turma chama de tpa mas termina se gastando muita água no caso aqui no meu caso aqui com o sistema do seu rodrigo ferraz que desenvolveu do filtro que não é coando os dejetos e deixando ela lá coada dentro que tem que fazer a limpeza muitas vezes para aqueles que a maior parte dos filtros é assim e coa todinha a sujeira mas fica lá dentro aí você tem que tirar aí tem que secar manualmente tudo e no sistema dele não ele desenvolveu o sistema que para mim aqui que não tem costume na ordem de peixe não sou criador eu não tô ensinando ninguém para fazer nada eu tô dizendo que dá certo para mim tá dando certo para você e aí assim é sempre sempre o piscicultor ele tem uma coisinha a mais tem um mais aí tem um mas no meu caso aqui eu tô tentando fazer o mais simples possível tá bom eu vou montar lá vou chegar lá vou trocar a bomba a gente vai ver ele aqui fazendo a montagem da bomba o soprador fica para uma outra oportunidade né mas hoje vai montar sua bomba essa bomba só bom eu botando a bomba aqui já aí eu vou levar só isso aqui ó que já tá funcionando aqui então aqui essa bomba aqui ó o tamanhozinho dela aqui mas ela é para 12 mil litros no máximo dela né mas aqui é para 25 entendeu ela tem um pouquinho tamanho dele já tem que pensar aqui é eu esqueci de falar e eu tava até esquecendo também que essa esse cabo aqui eu vou prender ele aqui ó para evitar a gente tá puxando puxando isso aqui entendeu eu vou prender ele aqui eu vou prender isso aqui para deixar ele preso é para qualquer lado até pode ser até aqui para cima né é que eu vou prender ele aqui para evitar da gente tá pegando aqui e e ele que ele quebra muito é que pode quebrar aqui como ele é blindado ele sabe então eu vou prender ele aqui na azeia mesmo eu posso prender ele aqui mesmo viu vai evitar de dano aí ele vai porque às vezes a gente vai puxar a bomba vai mexer pega aqui e aí ele se deixar ela solta aqui ela vai terminar quebrando aqui no pé então para evitar eu vou prender amarrar aqui e amarrar aqui certo só mostrar aqui a diferença do tamanho de uma para outra vou lavar ela direitinho e deixar na reserva vou prender aqui com a com essas enforca gatinha aqui porque aqui é só eu mesmo que mexo entendeu eu não vou eu não vou pegar no cabo não mas já é uma dica né é o certo aqui que você fica mexendo com a bomba para lá e para cá o certo é prender logo aqui o cabo aqui para ele ficar ficar você puxar aqui ele não vai quebrar aqui pode quebrar no lugar mais fácil de você emendar aí eu vou mas eu passar esses em forja gato aqui para ele ficar é aqui ó preso aí vou botar lá ali dentro testar agora você vai ver direitinho botar três aqui ó aí 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 e já limpou tá limpado aqui tem uns uns 50 ainda não tem jeito não tem jeito vem lá do tanque vem para o filtro né e passa mesmo com a telinha aí sempre vem quando passa a tela passa acho que eles pulam pela lateral aqui 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 eu estive olhando o cano da cerquinha aqui o cano de 50 o cano azul eu tenho a cola mas não vou botar cola se coloca a colar só não queAcc mistura様 enfrentando achar garoto não vai ser colocado você encaixa eu vou tentar encaixar ele aqui e e aí é é vou tentar encaixar ela e lá do que que mais coma mais Esse aqui tá amarrado ali? É do lado mais próximo, pronto. Aí eu vou... Esse espaço pronto. Eu botei a borracha aqui. Eu vou soltar o cano aqui. Vou ver se ele vai do jeito que eu tô... Eu testei um pedacinho do cano azul. Ele entra justinho ali. Aí eu não quero botar cola. Quero ver se eu prendo ele sem cola. Vai precisar tirar a gente pra não tá... Forçando tanto. Aí como o cavaleto aqui amarrado E a bomba tá topada embaixo. Aí ele não vai ter Força de tá... Vou prender o cavaleto aqui em cima depois que eu botar. Aqui é assim ó. Vou tentar botar ele ó. Aí eu boto a borracha... Eu boto a borrachinha aqui pra... Cortar aqui. Agora eu vou rosquear aqui. Que essa borracha ela... Quando eu botar a rosca perto dela aqui... Ela vai prender mais ainda aqui. Não vou... Não vou... Eu não vou botar... Cola. Mas se ele soltar... Aí eu... Eu boto cola. Aqui tá... A pressão é meio adora. Substituir aqui a bomba. A bomba que é de 12 por onde... Até 25 litros. Até 25 litros. Agora eu vou... Soltar o sistema pra encher. E ligar na tomada. Tá certo? Aqui... Ela tem essa conexão aqui que ela vem... O controlador né? É o controlador aqui. Aí ele tem o plugzinho aqui... Que ele já... Ele... Só entra num jeitinho aqui ó. Ele tem essa... Uma chavetinha... Nesse mesmo. Aí ela vai aqui ó. É porque ele não tá no lugarzinho ó. Só entra no lugarzinho certo. Cachorro. É. Aí aperta. Esse controlador aqui... Eu vou botar aqui debaixo dessa... Esse aqui é o da outra. É. Eu boto ele aqui... E aí já ligo na tomada. Aqui é da câmara. Tá ali em cima. Tá certo? Não posso ligar agora porque ele tá seco ali. Aí eu já... O cabo é grande. Cabo parece que é 6 metros e meio. Aí eu vou trazer ele por cima aqui... Pra não ficar nada no chão. Tá certo? É só... Só soltar aqui o sistema pra encher. Pra gente ligar. Viu? Então é isso pessoal. Aqui mais um vídeo... Pra vocês. É... Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau pessoal! Tchau! 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 Tchau!